E aí pessoal, tudo bem? Bom, chegamos perto do final de 2018 e durante esse ano aconteceram várias coisas como a vitória de Bolsonaro, a revolta dos caminhoneiros a morte de Stan Lee e no mundo das animações o negócio não foi diferente e é sobre isso que vou falar aqui hoje eu vou falar algumas coisas que foram memoráveis para a história dos desenhos e já vou começar aqui com uma das primeiras coisas que foi a morte do Stephen Hilleberg que é o criador de Bob Esponja que infelizmente ele acabou morrendo contra uma batalha contra o câncer então nós damos nossas pesquisas para ele sobre o criador de um dos melhores desenhos que marcaram em força de todo mundo inclusive a minha então vamos admitir ele é um cara memorável e a gente dá os nossos pésames para ele bom, enfim e a segunda coisa que eu vou falar aqui é sobre o cancelamento de Hora de Aventura Hora de Aventura que acabei falando em outro vídeo que ele acabou sendo cancelado depois de... depois de oito anos voar ele acabou tendo o seu episódio final que na verdade é um especial de vários episódios então vamos dar... vamos ver... e acabou sendo um final bem bonito que... o que é... que acontece justamente com a música de encerramento dos episódios então vamos lá vamos dar adeus a esse grandioso desenho enfim, saindo da tristeza vamos partir para o terceiro potópico que é o desenho Superdrags Superdrags é um desenho brasileiro que foi o primeiro... inclusive foi o primeiro desenho brasileiro original da Netflix e esse desenho acabou sendo muito polêmico sobre três rapazes que acabaram... que quando eles vestem o que nas horas vagas eles acabam sendo umas... que acabam virando meio que mulheres para lutar para lutar para salvar o mundo esse desenho acabou sendo muito polêmico acabou gerando várias polêmicas sobre as pessoas acusaram o desenho de plágio e muita gente ficou reclamando que o desenho é muito inapropriado para crianças sendo que o desenho era para maiores de 16 anos então seria a mesma coisa que você cancelar um aninho e shonen só porque tem sangue nas lutas e esse desenho acabou surgindo esse ano e morreu no mesmo ano e como eu disse o desenho acabou sendo sendo algo de muitas polêmicas mas na verdade o motivo do cancelamento não era esse era porque o desenho acabou não tendo o retorno planejado acabou não fazendo tanto sucesso e ele acabou não... e infelizmente a gente acabou... a gente não vai ver mais uma segunda temporada o que é bem... o que é bem triste porque eu vi uns clipes da internet sobre desenho e eu realmente queria assistir ele e a música de abertura o highlight é muito boa a Pavo Vittar fez um grande trabalho nesse clipe e bom... o quarto... o quarto... a quarta coisa que aconteceu esse ano foi o filme do Detona Ralph né... Wi-Fi Ralph Wi-Fi Ralph é uma continuação do Detona Ralph aquele filme de 2012 que é um filme que fala sobre a internet sobre as maravilhas da internet e como a internet é bonita que na minha realidade não é tão bonita assim como vocês já... já devem saber e o filme inclusive acabou tendo uma... um grande crossover com os filmes da Disney teve muita gente incluindo... tanto principalmente na parte das princesas da Disney e tal e o filme vai estrear aqui em 2019 lá no início diazinho de 2019 e a quinta coisa que a gente vai falar aqui é sobre o filme dos Jogos Titãs como disse lá no... nas críticas eu previ que o filme pode acabar não sendo tão bem sucedido com a galera de lá mas eu também... meio que previ que o... que o desenho... que o filme pode acabar sendo sucesso e eu vi as críticas do desenho do filme e por incrível que pareça a galera gostou sim, um desenho que... era tão odiado pelos fãs pelos... tanto pelos antigos fãs quanto da... dos Jogos Titãs originais quanto pelos... pelos fãs em si eles acabaram gostando do filme eles tiveram muitas... reviews positivas dele bem curioso, não é? bom... e agora... o último... a última coisa... a última parte importante é sobre o desenho Hilda que foi um desenho recente da Netflix e... eu achei bem bonito a animação e os designs me lembrou um pouco dos desenhos do Cartoon e aí eu fui lá assistir e o desenho... até que é bom até... muito... tem... tem um enredo bem legal a animação e os designs são bem legais e o desenho é muito bom vale a pena vocês assistirem e... então é basicamente isso claro que teve mais algumas coisas que... aconteceram nesses... nesse ano como... o surgimento de vários desenhos como... o mundo de Greg e também o surgimento de vários filmes como... o Pé Pequeno é... os Incríveis 2 DPA e um monte de coisa que aconteceu esse ano mas eu particularmente são essas 6 coisas que são importantes que aconteceram no mundo das animações eu espero que vocês tenham gostado disso esse é o último vídeo desse ano de 2018 se gostaram deixe o like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos me sigam nas redes sociais e deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse ano se ele foi melhor ou pior que o do ano passado então é isso Feliz Natal e que 2019 seja um bom ano pra gente e... até a próxima!